Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um desafio pra todos vocês E o desafio vai ser o seguinte Eu vou contar até 3 e vou colocar fogo nessa dinamite aqui do meu lado E antes dela explodir, eu quero ver todo mundo deixando o joinha e se inscrevendo no canal, beleza? Então se preparem aí que vamos começar agora E é 1, é 2, é 3 e... Valendo! Vai, deixa o joinha e se inscreve no canal e... Acabou o desafio! Então eu quero ver aí quem conseguiu e bora pro vídeo! Mas o que tá acontecendo nessa casa, velho? Tá muito calor aqui dentro E pra piorar, esse ventilador não quer funcionar Ai, vai, funciona, gira, 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 por favor, vai, ventilador E pra piorar, aposto que é o Slip que veio aqui em casa fazer alguma coisa de errado Ai, meu Deus O que é isso, Iago? O que tá acontecendo? Morri! Morri! Você tá louco? Você me mata do coração, velho! Iago, o que você tem na cabeça pra fazer isso, mano? Acabou demais, meu Deus do céu! Parece que a gente tá no sol Parece que a gente tá dentro do fogão, não tá? Não, parece que... Não! Parece que colocaram a gente numa fornalha, Crony! Ai, o que que tá acontecendo com esse mundo? Tá muito quente! Eu preciso dar, mano, mano... Eu não sei... Eu não sei o que fazer mais, mano... Eu acho que eu vou pra praia! Ô, Iago, se você ficar pulando e brincando desse jeito, você vai suar mais e vai ficar mais calor Não é que você tem razão, você tem razão, você é cabeçudo, mas você tem razão Sabe o que faltava aqui? Uma rede e uma aguinha de coco Velho, sabe o que faltava aqui? Um freezer gigante pra gente colocar a nossa casa dentro aqui e ficar lá Eu também acho, eu também acho que a gente tinha que fazer um freezer gigantesco Mas não dá pra fazer um freezer do tamanho da casa, né, mano? É... E pra piorar, o meu ventilador também não quer funcionar, Iago Você não sabe arrumar ele, não? Cadê? Aqui, ó Ah... Ah... Ele não gira lá, eu já tentei de tudo Eu acho que tá... Eu acho que sua casa aí tá sem energia Porque não tá ligando nem a lâmpada Tá sem energia? Ai, deixa eu ver se o freezer aqui, a geladeira tá funcionando então Deixa eu ver Eu não acredito, derreteu todo o gelo, Iago Ih... Eu não acredito, velho Derreteu todo o gelo Ah, mano Ih, a gente vai ficar nesse calorzão agora Eu soube que eu vim aqui pegar um gelinho pra me refrescar É, mas não tem gelo, velho O que a gente faz agora então pra gente se refrescar? Eu acho que eu sei a saída A saída... Ah, não Eu não vou ficar nadando nesse rio aqui fedorento, não, Iago Você não vai nadar no rio fedorento, não, rapaz E o rio tá bem limpinho porque eu entrei lá, viu? Tá assim Aquele rio ali é cheio de mosquitos Ai, que nojeira Que nojeira E é só agora que você veio me avisar Ué, você não falou nada e pulou lá? Vai ser um porquinho Aliás Ah, tá bom, tá bom Deixa Ó, vem cá, vem cá Que eu vou te contar meu grande plano Vai, pode contar, vai Faz tempo que eu tô com água na boca De comer um sorvete de chocolate Hum, que delícia Eu também quero muito, velho Nossa, um sorvetão de chocolate nesse calor Ia cair muito bem, não ia, Crony? Nossa, demais, cara Imagina uma casquinha Bem, bem, bem Boa Nossa, com uma cobertura de morango Ah Ah, mas Mas como que a gente vai fazer isso aqui nesse mundo, velho? Eu sei Eu sei, eu sei A gente vai precisar do seguinte A gente vai precisar de Neve Gelo Quê? Você quer neve? Gelo Preciso de gelo Preciso de gelo Alguma coisa pra Pra dar liga Eu preciso de chocolate Chocolate Tá, claro, né Pra fazer o sorvete Chocolate A gente vai precisar de chocolate É, sim Qualquer coisa que seja feita de chocolate E balde de leite Ah, entendi Aí a gente vai conseguir fazer um sorvete de chocolate Isso Aí a gente junta tudo ali na Crafts Table E sai um sorvetinho de chocolate Mas não tem que deixar gelando, não? Sei lá, dentro do freezer ou... Ah É Nesse calor Eu acabei de pensar Não dá pra fazer na Crafts Table Porque se não derrete Tem que fazer desse jeito Tem que... A gente tem que colocar no baú Dentro da água E esperar Uns segundinhos Pra ele formar o sorvetinho Ah Entendi Porque, velho Se a gente mexer com o sorvete Qualquer lugar aqui Vai derreter Vai derreter Verdade Agora que você lembrou Ah É isso aí Só que a gente tem que... Essa água aqui não dá Tem que ser uma água Tem que ser uma água bem gelada Uma água bem gelada, velho Isso aqui? Vê aí se essa aí tá gelada, Iago Hum É, não Tá normal, tá normal Tá normal? Tem que ser uma água bem gelada Bem gelada, bem gelada Vamos dar... Vem dar aqui uma olhada pra cá Ó, aqui não tem nada de água Tem uma aqui Mas eu acho que ela tá bem quente Porque tem até uma galinha dentro dela Hum Vamos ver essa aqui Essa daqui... Ai Ai, ai, ai Tá bem gelada Essa aqui tá um pouquinho gelada Eu acho que essa aqui serve Ah, beleza Então a gente vai colocar O sorvete dentro de um baú Aqui dentro Ah, isso Ótimo, ótimo Então tá Agora a gente tem que pegar as coisas A gente precisa... Olha só, tem gelo ali Ali, Iago Olha ali Eu tô vendo, eu tô vendo Você tem balde Você tem balde, hein Não é balde A gente precisa de pá Pra poder pegar aquele gelo Não Se a gente pegar um balde De água E jogar em cima Sai tudo a neve Ah Eu acho que eu tenho lá em casa Alguns baldes, mano Parece que não sei Ah, é porque Eu não conheço Essas novas técnicas De pegar gelo, né, Iago Ah, é que as minhas técnicas É técnicas, meu Eu sou ninja Vai, toma aqui um baú Pra você E... Eu tava pensando, velho Cadê um baú só? Só um baú não dá, né Deixa eu pegar outro aqui Só um baú? Não Só tem um balde É um baú Eu vou pegar esse aqui Com água Isso E esse aqui a gente usa Pra pegar leite Ah, beleza Então a gente precisa De leite E de chocolate ainda, né Ó, ó Vem cá, vem cá Ó Vaquinha, vaquinha Faça favor Você faz favor pra mim Me dá um leitinho Ó Ih, é isso aí, mano Obrigado, vaquinha Vamos pegar agora Essas bolas de neve Neve, neve, neve Neve, neve, neve Nossa, mano Eu queria fazer uma guerra de neve Nesse calor, viu Não, uma guerra de neve Só que eu não quero não Porque bola de neve machuca Claro que não machuca Ó Não pisa em cima não Pra não colocar bactéria Seu porquinho Ai, desculpa Eu não sabia Ó, agora a gente vem E faz isso, ó Tuque Oi Vai derreter o gelo Seu cabeçudo Aqui, ó Tuque Ah, deu certo Boa, boa Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ai, tá caindo tudo aqui Peguei Mais, ó Ai, beleza Eu já tô com 10 Ó, mais aqui, ó Pega, pega Tá escorrendo, Ego Pega Eu acho que já tá bom, mano Eu tenho 18 Eu peguei 5 aqui Nossa, tá ótimo então, né Dá até pra ver Tá gelado? Tá, tá Claro que tá gelado Ah, não Não joga em mim, não Oh Seu maluco Agora a gente precisa de um chocolate Alguma coisa feita de chocolate Ah, deixa eu pensar Vê, lá em casa eu acho que não tem nada de chocolate Mas não tem nada de chocolate na Dila Nem gotas de chocolate Nem gotinhas de chocolate Nem um muffin Nem nada assim Um muffin Eu tenho um muffin aqui em algum lugar Onde? Aqui, aqui atrás ele não tá Embaixo da mesa também não tá Deve tá aqui dentro No forno também Não Não tá No forno Achei! Tem dois muffins de chocolate Tem dois muffins de chocolate Olha aqui Ah Bom que dá pra fazer dois sorvete Um pra mim e um pra você Dá pra fazer dois? Dá Dá pra fazer dois sorvete Com dois Porque você tem dois muffins O chocolate é o ingrediente principal, entendeu? O leite a gente consegue dividir As bolas de neve também Ah, então tá ótimo, velho Agora a gente só tem que fazer um baú E colocar no rio gelado, né? É isso aí Ah, então beleza Vamos pegar aqui madeira E velho Já pensou se a gente faz Uma fábrica de sorvete, Thiago? Mano, a gente ia ganhar muita grana Nesse verão todinho Pois é Imagina quantos sorvetes o Slip ia querer tomar Ah, mano Esse Slip ia falir a gente Não, a gente ia ficar rico com o Slip A gente ia cobrar dele Oito reais o sorvete Nossa Mas você acha que o Slip ia querer comprar nada? O Slip ia querer pegar de graça Conhecendo aquele gordinho É, ele ia querer roubar da gente Né? É Agora pra lá Vamos colocar o baú lá naquela Nesse laguinho aí É, vamos ver se ele ainda tá gelado Pula lá, Iago Só vou pôr Ai, tá, 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 tá gelado Beleza, eu vou colocar aqui Ai, tá gelado demais Sai Ai, tá gelado Ó, faz o seguinte Eu vou pôr o muffin Beleza O leite E aí você põe os negócios de neve Ah, beleza Eu vou colocar aqui Então Quantas? Pode colocar tudo? Pode pôr tudo Tá, vou colocar tudo então E beleza Tá toda pronta aqui A mistura pra fazer Um sorvete de chocolate, mano Isso Agora a gente espera aí Misturar tudo Congelar E daqui a pouco a gente volta Ah, então Tá, você quer voltar pra casa Enquanto isso Deixa eu lá ver aquele ventilador Se eu consigo consertar Porque você sabe, né, mano Eu sou o consertador de tudo Consertador nato, nato, nato Mancha de tudo Ai, Iago Vai lá então consertar ele, mano Porque eu já tentei de tudo E esse negócio não conserta Pera aí Deixa eu dar um tapa Vamos ver se funciona esse negócio Funciona Ah, mano Eu sei como é que vai funcionar pronto Não Você quebrou ele, Iago Eu sei Aí, ó, pronto Pronto, nada Agora a gente vai morrer Tá funcionando Não acredito Tá funcionando sim Cadê ele funcionando? Você não tá vendo? Ah, que raiva mesmo Ah, mano É melhor que só Essa tranquila aqui não funciona Ó, ó Gira, gira Tenta soprar Não funciona, velho Deixa pra lá, mano Deixa esse negócio aí E vamos lá ver se o sorvete já ficou pronto Vamos Que isso? Ou Por que você quebrou o vidro? Legal, atalho Ai, mano Pelo menos vai ventilar um pouquinho mais ali dentro de casa Ah, é verdade Eu acho que ali tá faltando Ventilação Mas vamos ver Ih Iago Olha o que tem aqui dentro Tem chocolate Um sorvete de chocolate Nossa, mano Deu certo Tem dois Um pra mim E um pra você Faz tempo que eu tava querendo Tomar um sorvete É comer ou é tomar sorvete? É tomar sorvete, né, cabeçudo? É tomar? É Mas aqui Vamos voltar pra casa Iago, vamos voltar Porque senão ele vai derreter aqui no sol, mano É verdade Vamos voltar pra lá Vamos voltar enquanto a gente toma ele sentadinho no sofá Ah, vou até usar esse seu atalho aqui Ih Viu só? É, eu vou tirar um atalho Que beleza, hein, mano Agora vamos tomar sorvete aqui tranquilo Que pela primeira vez você fez alguma coisa de útil, né, Iago? Ah, muito obrigado Ah, deixa eu ver Hum, que sorvete gostoso Ah, deixa eu ver